No estado, mais de 300 mil pessoas passam necessidades como não ter o que comer em casa. Entidades que ajudam famílias que estão em vulnerabilidade têm se desdobrado para atender a todos. A Cufa, por exemplo, já chegou a distribuir 4 mil cestas básicas por mês. Hoje são 800. Mas todos os dias chegam novas famílias para fazer cadastros. A cesta de alimentos que a Giane vai levar para casa chegou em boa hora. Mãe solo de dois filhos de 12 e 17 anos, ela sabia que sem essa ajuda, o mês ia terminar no sufoco. Porque as crianças estão em casa, o mês de julho, o mês de férias, as coisas estão muito difíceis e tudo que vinha a mais é uma ajuda grande. A família da Giane é uma das 200 que vão ser beneficiadas por essa doação que acaba de chegar na Cufa. Os 11 itens que compõem a cesta doada por uma empresa vão chegar em famílias vulneráveis na Grande Vitória. Mãe solo, com filhos, que pagam aluguel, às vezes não tem nenhum benefício porque está correndo atrás, não conseguiu. Então a preferência é essa. E principalmente, ela tem que estar em vulnerabilidade. Mais de 300 mil famílias capixabas vivem a chamada insegurança alimentar grave, segundo o IBGE. Isso significa conviver com a falta de acesso à comida na quantidade e qualidade necessárias. A taxa de extremamente pobres no Espírito Santo estava em 7%. E em 2022, essa taxa reduziu para 4%, representando aí a nona menor taxa de extrema pobreza entre os estados brasileiros, ficando abaixo da média nacional, que foi de 6,4%. Apesar do empenho dos voluntários, o trabalho por aqui não tem sido como esperado. Nos últimos meses, as doações despencaram. Com isso, a Cufa só tem conseguido atender cerca de 800 famílias por mês na Grande Vitória. Essa quantidade não chega nem perto das mais de 10 mil famílias que esperam por essa ajuda. A gente já teve a época de atender mais de 2 mil famílias por mês. Na pandemia, atendemos a 4 mil famílias mensais. E hoje a gente consegue só atender 800 famílias em toda a Grande Vitória perante as doações. A ONG conta com 30 bases no Estado e aceita a contribuição de diversos itens. A Cufa doa, além de alimentos, livros que chegam em bons estados de uso, roupas. A Cufa, teve doações já com parceiros como a UTH de gás, PicPay com valores repassados para as mães. Tem uma campanha que nós temos que é Mães Também Mestruam, que é voltado para a higiene pessoal das mulheres, voltado com absorvente, shampoo, condicionador, prestobarba, sabonete e entre outras doações. Olha, o contato da Central Única das Favelas é o Instagram, arroba Cufa.es.